Fala aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fala aí pessoal, meu Deus do céu, cara, como eu tava com saudade, eu tava com uma saudade de fazer Artcraft, vocês não tem uma ideia E antes de começar o vídeo, eu queria só dar um pequeno aviso, um pequeno alerta que muitos de vocês já ouviram É o seguinte, pra quem acompanha só o Artcraft no canal e não sabe porque que não tava ocorrendo os vídeos de Artcraft É o seguinte, cara, eu fui passar os férias na casa da mamãe e na casa da mamãe é no interior Então não tinha uma internet muito boa e consequentemente eu não conseguia entrar no Artcraft E consequentemente não conseguia gravar porque o lag era absurdo, era tipo 5 minutos de atraso, sabe? Aconteceu coisas comigo que tiveram acontecendo, sei lá, 5 minutos atrás e cara, tava difícil pra caramba, né? Mas bom, eu queria mostrar uma coisinha pra vocês aqui no nosso vulcão Que por algum motivo o nego tira a lava de cima dele só pra metrular Mas a questão é que Papai Noel chegou mais cedo aqui no Artcraft, maluco Eu queria agradecer demais ao Nerd House porque no episódio que eu tava gravando com o Nofax lá Eu perdi todos os meus itens e o cara foi super gente fina dando todos esses itens que vocês tão vendo aí, meus queridos Ele deu uma Atomic Disassembler, ele deu a Glide, deu umas coisinhas tudo aqui Eu vou mostrar cada uma delas pra vocês agora É o seguinte, Atomic Disassembler vocês conhecem, é um tipo de picareta, o Hang Glider A Killing Star é uma coisa tipo chinesa, sei lá Mas é uma coisa que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente Calma aí Ressonante Flux Capacitor, não faço a mínima ideia do que pra que serve Aí temos o Jetpack, temos os Free Runners, mas a estrela da vez é esse anel, meu querido Quando eu tiver com esse anel equipado e aquela coisa chinesa que eu acabei de falar pra vocês É, cara, isso daqui acontece, maluco A gente voa, meu filhote A gente voa, chupa Forever Player O cara que ficava tirando onda só porque tava voando, só porque tava rico nessa bagaça Agora não tá mais não Agora eu também consigo voar Mas vamos deixar as vingas pessoal de lado O que eu quero fazer nesse episódio vai ser uma coisa muito da hora, cara Nessa área aqui, eu quero fazer dois dragões É um desse lado esquerdo e um do lado direito Pra ficar na entrada da nossa mina Que também é a entrada do The End Então o plano é fazer tipo um dragão com uma boca mais ou menos aberta E guspindo lá, ou guspindo alguma outra coisa Eu acho que lá vai ser mais da hora, né A água ficaria meio sem graça e depois a gente vai dar uma trabalhada melhor nessa entradinha da caverna e tal Se der tempo A questão mesmo que eu quero focar nesse episódio é fazer os dois dragões Eu meio que arrumei um projeto deles nas Winterwebs Só que eu tive que dar umas belas adaptadas, galera Então basicamente isso daí foi, sei lá 50% do trabalho meu, 50% do trabalho do cara, né Mas eu quero fazer ele com a Sony Bricks Porque eu acho que vai ficar muito bonito Deixa eu ver se tem alguma Sony Bricks por aqui Não, não Não, mas tem Cabo Sony Deixa eu pegar essas Cabo Sony tudo aqui e ser feliz Vamos aquecer essas bagaças E bom, galera, a hora que eu tiver com os negócios mais ou menos aquecidos E tiver começando a construção do projeto Eu volto Galera, se liga só que bagulho bizarro que aconteceu, mano Tá acontecendo uma atividade sobrenatural aqui É o seguinte Eu tava voando E aí eu esbarrei nessa lava e comecei a queimar E aí eu comecei a morrer E eu acabei morrendo, tipo Aí em cima, cara Só que aí Opa, que bagulho foi esse Enfim Só que aí, tipo O meu tom ficou aí em cima, cara E fica parecendo esse esqueleto aí Filha da mãe, velho Filha da mãe Agora você não buga, né, seu desgraçado Agora você não buga Caraca, filha da mãe O Bruni quer um help? Não, cara, obrigado Seguinte, meus queridos Vamos começar a agilizar essa bagaça Ó, eu vou contar os pontos pra vocês É o seguinte Aqui tem a entrada da caverna, certo? Aqui vai ser a entrada pro The End Então isso daqui eu vou trabalhar mais tarde Vou começar por parte aqui do... A parte do dragão, né? Tá vendo essas colunas aqui? Eu vou fazer mais ou menos Três de distância delas Vai ficar mais ou menos... Acho que vai ficar por aqui Deixa eu pegar uma zerta aqui pra demarcar Vai ficar um, dois, três aqui Deixa eu ver o outro agora Acho que dois tá bom, né? Pra mim dois tá bom aqui, eu acho Bom, vamos lá Um... Droga Esqueço que eu posso voar de vez em quando Mas enfim, vai ficar um, dois, três Um, dois, três E essa vai ser a área Onde vai ficar a boca do dragão Se bem que eu tô achando que é melhor Fazer um negócio um pouquinho pra lá, né? Eu acho que sim Porque vai ter a parte dos detalhes laterais Também dele Aí vai ficar meio zoado Bom, eu vou dar uma olhada O que que eu vou fazer por aqui Galera, olha que fera Que tá ficando o nosso dragão, maluco Ele não tá totalmente feito Eu acho que a carinha dele Tá meio achatada Parece um porquinho no evento do dragão Não parece um porquinho Com a boca aberta Só falta enfiar uma maçãzinha Assim, né? Mas enfim Basicamente ele tá ficando desse jeito aí Eu vou, acho que é um lugar O focinho, eu acho, dele Porque não tá me agradando Tá parecendo muito Cara, não tá com cara muito de dragão Tá ficando da hora Eu curti os olhos dele Que são olhos pegando fogo e tal Isso daí eu achei muito da hora Mas enfim Vamos ver o que que essa desgraça vai virar, velho Galera, eu posso resumir isso em uma palavra, maluco Orgulho Olha que da hora, maluco Que ficou a nossa entrada Mano Só tem um pequeno problema Eu contei meio que errado Eu contei meio que errado Então se vocês perceberem Na esquerda Ficou com dois blocos Na lateral assim E na direita ficou com três blocos Ou seja Eu sou um idiota E eu vou ter que começar A Dar um Uns big hack No Artcraft também Eu acho que eu vou Eu vou quebrar isso daqui Que vai ser mais fácil Eu vou fazer a estrada 3x3 E a entrada 3x3 também Eu acho que vai ficar O jeito mais fácil de corrigir esse miguel Para eu não precisar de ser o dragão inteiro A única coisa que eu vou ter que fazer também Vai ser destruir essa parte aqui E cobrir de novo também, né? Botar essas escadas todas Que são desnecessárias Tipo, essas mais da direita Agora Eu vou botar É Eu vou botar elas embaixo ali E já deixar mais ou menos pronto Eita Oxi Caraca, o bicho não quebra, maluco Bugou o bagulho Mas enfim Galera Olha como Tá da hora O caminhozinho Que a gente tá fazendo Rapaz Tá ficando muito show, velho Eu mal posso esperar Pra ver essa entradinha da mina aí Totalmente terminada Totalmente bonita Totalmente feita E cara Ficou muito da hora O caminhozinho, né? Eu pretendo fazer mais caminhos pra cá E tal Pra fazer uma estufazinha Alguma coisinha assim Pra ficar mais Digamos assim Eu sobreviver melhor aqui na série, né? E basicamente Eu botei um bloquinho a mais ali Só pra dar uma noção De como vai ficar E vai ser a entrada desse jeito, maluco Eu só tô pensando O que que eu vou botar na boca do dragão, né? Eu pensei em colocar lava Mas aí eu vi que Tem umas poças de petróleo Ali perto também Da nossa vila E que talvez fique da hora De eu colocar aí Eu acho que eu vou fazer esse teste agora Tá, garoto Pra mim definitivamente Tá perfeito assim, mano Eu tô muito satisfeito Com o resultado, velho Eu pensei em botar lava e tal Só que Já tem o vulcão soltando lava Se os dragões soltassem lava também Eu achei que ia ficar meio isolativo Eu quis dar um detalhezinho diferente Eu acho que o petróleo Acabou servindo bastante Como aparece bem Digamos assim Dark Aqui eu preciso completar ainda Botar terra e tal Essas coisas Vou botar mais ou menos até aqui Sei lá Não sei como que eu vou fazer Essa parte da montanha ainda No outro lado também Tem essas falinhas aqui Mas é bem menos Deixa eu ver aqui Desse ladinho aqui É bem pouquinho Dá até pra dar um miguezinho E cobrir o dragãozinho um pouquinho mais Mas agora, meus queridos Eu queria fazer uma pequena visita Eu quero dizer pra vocês Que temos um pequeno problema Esse tempo todo Que eu fiquei sem internet Menino Forever Que é um grande amigo meu Né? O cara Ele... Né? Ele mostra como ele é brother Ele fala assim Pô Meu amigo tá com dificuldade Não tá podendo gravar Numa das melhores séries Do canal do cara Que tá bombando o canal do cara O que eu vou fazer? Vou ficar zoando Vou ficar zoando ele Sendo que ele não pode se defender Não pode nem entrar no negócio Vou ficar falando que ele é pobre Que ele não tem dinheiro Só porque eu tenho 64 blocos de diamante aqui Mas não se preocupe não forever O castigo vem a cavalo O castigo vem a cavalo Eu quero ver agora Você ficar feliz Com um monte de estatua minha aqui Olha que bonito Vamos botar uma aqui Aí ó Vem mais uma aqui Pronto Randomiza essa aqui Olha que bonitinho Ah Que bonito Falta mais 50 blocos Mas Mas Vou botando Vou botando Não tem problema não Já dou intenção no bagunça E eu nem terminei de botar ainda Aí ó Vamos pra última Aí vamos ver Ai que bonito Ó que diva que eu sou Pronto menino forever Você tava com saudade de minhotecraft Agora acho que você não vai ter esse problema mais É bom galera Eu só queria dizer Que Eu e o menino forever A gente somos muito amigos Cara E Isso daqui não passa de uma brincadeira O cara zoou comigo Zoou com ele Isso daí é direto A gente faz isso Até fora de gravação É Eu não tô destruindo a vila dele Eu não tô Grifando Eu não tô expulindo TNT Eu não tô zoando barraco Totalmente Só fiz uma pequena brincadeira aí Eu botei um monte de estatuzinha minha Que isso daí é facinho de tirar Só quebrar com a picareta Tá tranquilo Tenho quase certeza Eu tenho certeza que ele não vai se importar Em ficar quebrando essas 80 mil estátuas Minha Ficou muito da hora É mas Bom galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado dele Se divertido e tal Olha como eu sou uma diva aqui Olha a minha perna Que bonitinha Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido e tal E eu gostaria de anunciar Umas boas horas pra vocês Como eu não tive ArtCraft esse tempo todo no canal Vai ter uma semana mais ou menos especial de ArtCraft Então vai ser 5 episódios de ArtCraft nessa semana Não sei como que eu vou colocar isso daí ainda O que eu sei é o seguinte Não vai atrapalhar nas outras séries Então por exemplo Se rolar um Inside the Cave Provavelmente vai rolar um ArtCraft no mesmo dia Vai ficar dois vezes no dia e tal Mesma coisa precisando se dar do futuro E vai ser mais ou menos desse jeito né Bom Basicamente era isso O aviso que eu tinha que dar Eu espero que todo mundo tenha gostado Se divertido com o episódio de hoje Se você gostou Deixa seu like Seu favorito Seu comentário Sua alma E manda um beijinho pro MinoForever Na moral Vou lá no canal do MinoForever Fala assim Forever Sua casa no ArtCraft tá linda Criou uma casa igual a sua Mas pior que a casa dele ficou muito da hora Vamos sair correndo Corre né gata Vai antes que o Ghast explode Não tem sentido nenhum Ghast tá aqui no Overworld Mas beleza né Eu ouvi o barulho Eu não vou ficar pensando né Enfim Eu espero que todo mundo tenha gostado do episódio de hoje Se você gostou Deixa seu like Seu favorito Seu comentário Um grande abraço a todos vocês Até o próximo episódio Hau que um prazer Tchau